As forças de segurança também fizeram uma simulação de um ataque terrorista na estação do metrô Cidade Nova. Foi um grande treinamento para a Copa do Mundo. Deixa eu ver. Cerca de 270 homens participaram da ação, entre exército, marinha, polícia e civil, militar, federal, corpo de bombeiros, entre outros. Foi o primeiro grande treinamento de segurança para a Copa do Mundo. Nosso objetivo realmente é poder fornecer um serviço e uma segurança adequada para que o público possa ir ao estádio e poder assistir o seu jogo sem problema. Os agentes simularam a explosão de um artefato radiológico em um vagão em movimento. Toda a plataforma foi isolada para atendimento aos feridos. Uma tenda de descontaminação foi montada para treinamento de socorro aos passageiros. O atendimento completo durou cerca de 30 minutos. Foi feita uma análise de risco que poderia acontecer e para esse incidente foram feitas todas as ações necessárias para que esse incidente seja contido. Todas as vítimas sejam atendidas e que garanta que todo o pessoal que sai do evento do local seja totalmente descontaminado.